Então vamos lá, página 145 de caligrafia, aqui onde está as borboletas, ó. Ô tia, qual que é a página mesmo? Página 145. 1, 4, 5. Davi, você pode ligar a sua câmera, por favor? Pronto, todo mundo já colocou na página? Sim, da borboleta, né tia? Isso, da borboleta. Eu já estou lendo no computador. Que bom. Então vamos lá. Ô Laura, você pode começar a ler? Você lê até a metade e a Maria Clara lê a outra metade, tá bom? Tá bom. As borboletas. Brancas, azuis, e páginas de morais. Página 145. Só um minutinho, Laura, que a Ana Laura ainda não colocou na página. Pronto, Ana Laura? Ana Laura? Ana Laura? Tá fazendo a atividade? Ana Laura? Vamos lá, pode começar, Laurinha. As borboletas. Vinícius de morais. Brancas, azuis, e páginas de tristos. Tá bom. Que hora, Laura? Página 145. 145. 145. Desculpa, Laura. Brancas, azuis, amarelas e pretas. Brincam na luz das belas borboletas. Maria Clara? Maria Clara? Você? Borboletas brancas. Onde eu já ia no computador? Tá bom. Borboletas azuis? Não, borboletas brancas. Ah tá. Borboletas brancas são alegres e fracas. Francas. Brancas, é? Brancas, é? Aboboletas azuis. Aboboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas. Tia, as amarelinhas são tão bonitinhas. As amarelinhas são tão bonitinhas. Tia, essa é da... As amarelinhas são tão bonitinhas. As amarelinhas são tão bonitinhas. O que é escuridão? O que é escuridão. Isso, Ana Laura, das borboletas. Passa pra questão... Bovão! Mariana, a questão número um, por favor. O que é escuridão? Pode ler as palavras, Mariana. Cabento, embrulho, braço, cruz, dragão, frio, miva, frio, livre. Cabento, estrada, palavra, cria, cop, 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 problema, grande, recreio. Recreio. Agora vocês vão escrever essas palavras aqui embaixo, tá bom? Então escreve aí todas as palavras aqui embaixo. Cada um em um quadradinho. Tá. Tem que demorar, tá bom, gente? Sim. Cabrito, embrulho, braço, cruz, dragão, primo, livre, frio, grilo, estrada, palavra, trilha, cofre... Eu posso colocar... Eu posso colocar tudo em ordem, tipo, do alfabeto? Pode sim. Pode sim. Cinco minutinhos... Três minutinhos pra vocês escrever as palavras, tá bom? Ah. Senão a gente demora muito na atividade. A lebe a onde que ele tá. Por um estragão... Se quebram todas com a letra bem bonita, fazendo a caligrafia certa. O Zaneta tá copiando as palavras. Eu já fiz. Já? Então espero os colegas terminarem, tá? Posso ir pra outra página? Sim, mas é pra esperar, tá? Vira a página, mas espera, tá bom? Tá bom. Tá bom. Zaneta, eu não tô te ouvindo. O que você tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, tá. Davi, você tá me ouvindo? Enquanto vocês vão copiando, eu vou dar um recadinho, tá bom? Ah. Durante os vídeos das nossas aulas, a tia Paula foi falando sobre os trabalhos, não foi? Foi. Só que vocês vão receber aquela mesma folha que eu mandei de mestre passado com todos os trabalhos, tá? Não precisa ficar preocupado. Tia Paula tem que voltar o vídeo pra ver o trabalho. Eu vou mandar a folha toda com todos os trabalhos do jeito que vocês têm que fazer. Certo? Certo. Então não precisem ficar preocupados. Certo. 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 O que mais o problema que eu vou fazer o trabalho e quer pegar aí, pra fazer o trabalho, quer pegar aí depois na escola? Sim, vocês depois vão entregar na escola. Porque eu faço lá na minha babá, eu tenho babá. Pronto, terminaram? Ainda não. Sim. Então vamos lá. Ó, acelera a mãozinha aí. Tá. Mas tá acabando? Tia, tá bom? Não, não, tia. Tá bom. Boa tarde? E aí, estou lamentando o problema. Não, não, não. Ok. Ok. Prontinho. Tia, calma. Calma aí, eu já estou terminando. Terminei. Já está a outra parte. Aí espera, tá bom? Tia, eu já estou quase na última. Esse texto aqui, esse texto. Calada, você já terminou? Tia, esse texto aqui. Tá acabando? Tia, tem esse texto aqui? Isso, questão número dois. Só o Caleb acabar, a gente já continua na número dois, tá? Maria, você já terminou, né? É. Caleb, enquanto você vai copiando, eu vou pedir para a Ana Laura, para a Ana Laura ler a questão número dois, tá bom? Laura, a Ana Laura é a questão número dois. A G para encomenda tranças. Não, a questão número dois, não o texto. Então, o que é que a gente vai fazer nesse texto? Circular as palavras que tem. B, R, B, R, B, R. Caleb, você já acabou? Claro, você está levantando agora? Eu vou fazer algo para você ler o texto, tá bom? Ok. Eu acho que você bateu um pouquinho aqui, tá, gente? Amanhã, quem vai? Lê o texto, por favor, Caleb. Salão de beleza. Tá bom, minha lindinha? Tô. Tá difícil, aí, Caleb, qualquer coisa eu peço para o outro colega ler. Eu tô fazendo o texto. O texto é um copinho, tá? E eu tô vendo o texto. E ela conta que é o milagre que lhe esconda na região. O narigo... Que esconde o narigo. Isso. Dona Girafa, esse é o terror de Paulo, com peruca quilômetro no seu grande pescoço. Então, vamos lá. Eu vou falar as palavras que a gente vai circular, ok? Sim. Na primeira linha, a gente tem duas palavras, que é Z e trança. Zebra tem PR e trança tem PR. Então, circula as duas. E essa daqui é a tiquinha mesmo? É pra circular as duas? Circular as duas palavras, zebra e trança. Zebra e trança. Na segunda linha, qual a palavra que tem PR? E... Na segunda linha, qual é a palavra? Listras! TR. Listras! Listras. Então, circula listras. Hoje eu tô circulando o TR, assim, desse jeito. É a palavra, não é só a sílaba, é a palavra. Depois eu tenho que palavra com BR? Bebre. Lebre. 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 Então, circula a palavra lebre. Carculei. Pronto. Terminei, tia. Minha próxima palavra é com GR. Qual que é ter uma palavra aí que é GR? Palavra com GR. Milagre. 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 Uma penúltima linha. Eu tenho uma palavra com CR. Qual que é a palavra com CR? Não deu para eu te apanhar, porque eu estava desligando. Então, eu estava desligando. Um quilométrico. Uma dessas que eu não fiz. Milagre, Maria Clara. Quilométrica. Milagre e quilométrica. E a última palavra na última linha com GR? Grande. Grande. Tia, grande na segunda linha é o quê? Não. Na penúltima linha, quilométrica. Quilométrica. Então, as palavras são zebra, tranças, listras, lebre, milagre, quilométrica e grande. Passou para a próxima folha. cento e quarenta e oito. Cento e quarenta e oito. Cento e quarenta e oito. Ô, tia, fala que eu falo com as palavras de novo. Vou falar novamente as palavras. Zebra, tranças, na primeira linha, Mariana. na segunda linha tem listras. Na terceira linha tem lebre. Na sétima tem milagre. Só um minutinho, tá, gente? Na penúltima, quilométrica. e na última, grande. Pronto, Mariana? Questão número três. Leia o trecho da história e copia abaixo. Maria Clara, lê pra mim, por favor. Calma, tia. Maria. Ai, eu vou... É... Já tá... Vou ler. É... Maria ia sempre com as outras. Um dia todas as ovelhas foram para o Polo Sul. Maria foi também aí em lugar. As ovelhas pegaram gripe. A Maria pegou gripe também. A-ti-xin. 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 Então, o que que você vai fazer? Copiar esse texto nessas linhas de baixo, tá bom? Tá. Sim. A-ti-xin. Copiem sem demorar muito, porque senão o tempo acaba, ok? Eu vou ter que copiar... A gente vai ter que copiar eles tudo, tá, tia? O texto todo. Olha só, vou dar cinco minutinhos para vocês copiarem o texto. Se nesses cinco minutos não tiver copiado, a gente vai continuar a atividade e depois no final vocês terminam de copiar, tá bom? Tá. 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 Copiem com a letra bem bonita. Não. 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 Não sei se eu não era. Não era muito real, né? Eu queria que eu estava outro. Eu estava acostumando. Mas... tô vendo? Marca, só... Deixa lá. Elite, tá o movimento. Huh... E aí tu enchei eu, irmã? Tá. Tchau. Deixa lá. Calma, tia. Dani, cadê você? Enquanto vocês vão fazendo, eu vou dando outro recado. Tá bom? As atividades que fazemos no Zoom são as atividades de caligrafia, algumas de caligrafia e revisão de alguma coisa que a gente já viu, ok? Ok. As videoaulas estão sendo postadas todos os dias com as atividades. Então, vocês têm que assistir os vídeos para fazer todas as atividades, tá bom? Tá. Não deixe as atividades acumularem. Tá. Eu falei para vocês, aqui no Zoom a gente vai fazer a maioria de caligrafia e a gente vai fazer algumas continhas de matemática, igual a gente fez naquele dia. Lembra? Eu também, gente, eu já terminei. Terminou? Mas a gente tá acabando? Eu? Tô quase. Então, vamos. Estão bebendo água? Sim. Estão bebendo muita água? Porque tá com muito calor. Você de novo. Mãe, olha aqui. Mãe, cara, é você. Tchau, gente. Tchau, tia. Então, termina aí para todo mundo fazer a pose, para eu me plintar, para fazer a chamada. Tá. Eu tenho outro recado para dar também. Tá. Faltou um minutinho, hein? Tá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A partir da semana que vem, nós começamos com as revisões, ok? Ok. O que vocês vão fazer? Vocês têm que ir lá na escola, pegar os cadernos de vocês, para vocês copiarem as revisões. Que vai ser mandada pelo WhatsApp, juntamente com os trabalhos, tá bom? Eu não mando a folha dos trabalhos? Manda. Então, do jeito que eu mando as folhas do trabalho, eu vou mandar o arquivo com as revisões. Onde vocês têm que ir lá na escola, pegar o caderno para copiar, igual a gente copiaria se tivesse na escola, tá bom? Tá. Todo mundo olhando para cá, para a gente fazer a chamada? Sorriso? Calma, tia. Espera aí, deixa o Caleb aparecer de novo. Todo mundo com um sorriso bem bonito. O Caleb está de máscara e a gente não vai ver o sorriso dele. Aê, muito bem. Enquanto eu faço a cola aqui, a chamada, a gente termina. Vamos lá, ó. Página 149, senão não vai dar tempo. Nosso tempo está acabando. Pronto? Essa é a última página? Não, tem essa e mais uma. É pra... Essa, né? Calma. Essa mesmo. Então, aí, o que é que vocês vão... Essa madre é minha, né? Isso. Vocês vão preencher. Vai ter uma vez? 149. Você vai? Tá? Vocês irão preencher... PR, CR, DR, FR, DR, PR, PR e TR. Então, aqui, ó. Tem o quadradinho do PR e em todos vocês vão colocar PR. Tem o quadradinho do CR e em todos vocês vão colocar CR, tá bom? E assim com as outras. É só pra completar com a letra que tá aí em cima, com as duas letras. Completou pra gente passar pra última folha. Ah, você já pegou a roupa. Tá bom, você já pegou a roupa. O que é isso? O que é isso? Pera. Competa aí, rapidão, pra gente sair na última folha. E aí, eu ia pegar meu... Professora, eu tô saindo da aula, porque chamou eu aqui no consultório. Tá bom, aí você termina até a página 150, tá bom? Tá. Tchau. 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 Pronto, gente. Terminou, já pode virar a página, tá? Pra gente ir pra... Não, a gente não pode virar pra você, hein? Essa é a última página? Sim, a 150 é a última página. Só esperar os colegas terminarem. Tchau. 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 Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, gente. 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 Ficou Mariana e Laura. Eu vou falar Mariana e Ana e Laura. Eu acho que vou entrar um server mais difícil do que ele. Falta Mariana e Clara. Calma, tia. Vamos agora, senão o tempo está acabando. Rapidão, tia. Mas aí vai acabar a aula, copia mais rapidinho. Tá, estou escrevendo aqui. É para fazer o que agora, tia, na outra? Espera aí que eu já vou explicar. Na última. Eu quero fazer... Meu Deus, isso vai voltar comigo mesmo. Maria, calma. Vamos para o número 5 e depois você termina essa daí, tá bom? Senão o nosso tempo vai acabar e não vai dar para te explicar o número 5. Combinado? Combinado. Coloca aí na número 5. Tá. Observe as figuras, preenche a cruzadinha e escreva as palavras. Então, em letra A, qual que é a figura da letra A? Prego. Prego. Então, escreve aí. Prego. P-R-E-G-O. Então, presta atenção aqui. Quando vocês completar a cruzadinha, vem aqui embaixo e escreve a palavra aqui embaixo, tá bom? Então, completa a cruzadinha lá, prego e escreve a palavra lá embaixo. Letra B, é qual palavra? Graveta. Hã? Graveta. Graveta. Gravata. Gravata. G-R-A-V-A-T-A. Gravata. Completa a cruzadinha e escreve lá embaixo, tá? Tá. Gravata. Vamos que a gente só tem 5 minutos. Em letra C, é qual? Braço. Braço. B-R-A-C-C-D-I-L-E-O. Braço. Cruzadinha, depois lá embaixo. Tá. Pronto. Pronto, tia. Nós terminamos juntos, Laura. Parece que a Laura tá com fome. Letra D? Vidro. A letra D? Sim. Qual palavra? Vidro. Vidro. V-I-D-R-O. Vidro. Completa na cruzadinha e escreve lá embaixo. Pronto. Posso fechar o livro? Ainda falta a letra E, não? Letra E, qual que é a palavra? Zebra. Zebra. Eu já fiz essa. Ótimo. Aí depois você finaliza da outra página, tá bom, Maria? Tá. Todos terminaram? Sim. Então vamos lá. Voltando os recados. A tia Paula vai enviar os trabalhos pelo WhatsApp. Vai enviar as revisões pelo WhatsApp, que vocês têm que pegar o caderno e copiar. A aula Zoom é somente atividade de caligrafia ou alguma revisão. As outras atividades têm que ver o quê? O que é, tia? O que é que vocês têm que ver para fazer as atividades do livro? Vê os vídeos. Vê os meus vídeos. Ok? Combinado? Combinado. Então não fiquem sem fazer os trabalhos e nem as revisões, tá bom? Porque a revisão é o trabalho. Você vai ganhar a nota do trabalho e a revisão vai te ajudar a responder a atividade avaliativa, ok? Oi, tia. Oi. Que dia que a gente tem que buscar os cadernos? A tia Paula vai lá separar e amanhã eu mando as revisões e os trabalhos, tá? A partir de amanhã você já pode ir lá buscar. Só que a revisão, ela só vai começar segunda-feira. Ok? Então segunda-feira que começam as revisões. E na outra semana começam as atividades avaliativas. Certo? Certo. Tchau. Beijo. Tchau. Um beijo bem forte. Até semana que vem. Tchau, tia. Tchau. Tchau.